Então o vídeo de hoje vai ser como restaurar os faróis amarelos do seu carro Aqui está o produto que nós vamos utilizar Chega então de estar utilizando limão, usando limão, bicarbonato, essas coisas Cara, é só esse produto, não precisa fazer todas essas gambiarras aí não Porque dessa forma aqui dá bem certo Vamos lá para o vídeo então, roda a vinheta aí Pois bem rapaziada, eu sou o Fábio do projeto Olha Nós de Como Nós vamos para um vídeo diferenciado hoje Que é tirar esse amarelado nos nossos faróis do nosso carro Que a gente utiliza o dia a dia, ele acaba pegando sol, acaba pegando chuva E fora os produtos químicos que é utilizado para poder fazer a limpeza dele Para nós deixar ele super limpo Ele acaba ficando o farol dessa forma aqui Dá só uma olhada Ele não consegue enxergar mais nada O farol fica todo amarelado Olha, ele, ao mesmo tempo que se passar uma água Ele fica novinho, mas depois ele acaba voltando esse amarelado de novo Aí agora eu vou fazer o passo a passo Eu vou passar um produto, um único produto E vamos passar aí, cara E vamos deixar ele bem limpinho O lado de cá Eu já acabei passando o produto Olha o jeito que ele ficou O farol ficou novinho e folha, tá gente? Aqui olha a forma que ele está Cara, passando apenas um produtinho Não precisa fazer muita gambiarra aí não Era super simples de fazer Vamos então passar os produtos aí Estou passando então a primeira de mão Vou passar várias vezes nesse local Primeira de mão que eu vou dar Primeiro Eu só passo toda Todo produto aqui em cima Logo depois que ele estiver em cima Começa a dar um pouquinho de força Dá só uma forçadinha Em movimento circular Vai ajudar muito também Depois no final Faz um movimento Para frente e para trás Aí ele vai pegar um pouquinho mais de força também É só fazer isso daqui Provavelmente vai dar umas Umas três ou quatro de mão Dessa forma E no final vai dar tudo certo E dessa forma que eu estou fazendo Ele não é necessário utilizar Máquina de polir A máquina vai ser tua mão mesmo E ter um pouquinho de paciência E fazer bem com calma Que vai dar tudo certo no final Tá gente Movimento circular E depois colocando só um pouquinho de força Que ele já vai dar um resultado Esse amarelado já vai tirar Um tanto já Depois passando mais umas vezes Ele vai tirar ainda mais Esses faróis As outras Eu vou conseguir tirar ainda mais Olha a forma que ele já ficou Com a primeira passada Isso aqui é devido ao sol O sol que pega nos faróis Por ele ser um farol De plástico Ele acaba queimando E fica amarelado E os produtos também Que coloca para poder fazer limpeza Nos carros Ele deixa dessa forma também Dá uma olhadinha Como que ele já está ficando Já ficou bem mais claro Mas por enquanto Tem que passar mais umas 3 Ou 4 vezes aí Eu vou conseguir tirar ainda mais Eu lembro que eu estava Estou com a minha mente Quando nós tínhamos For the first time In the back of your car Nós passamos Comin' stars Seja bem vindo Seja bem vindo Se inscreva em nosso canal E deixe seu like também Deixa seu like para nós Que vai ajudar O nosso canal A divulgar As nossas ideias Que a gente tem Com a nossa combina E dessa vez Foi feito Em nosso carro Que ele está O dia a dia na estrada Deixar os faróis dele Limpinho Rapaziada Após ter dado Umas 4 5 de mão Olha a forma Que ficou Nosso farol Olha Ficou super branquinho Olha a forma Que ficou O outro farol Também super branquinho Então o produto Que a gente acabou Utilizando Foi a massa 2 Número 2 Tá? Essa massa Vocês vão utilizar Para poder fazer Essa limpeza E passar muitas vezes Que vocês vão conseguir Tá? Eu vou mostrar Qual massa Eu acabei utilizando Então vou mostrar O segredinho Que eu utilizei Foi então Essa massinha aqui Essa minha massa Já está bem velha Deixa eu dar uma olhadinha Aqui A massa de polir Número 2 Não interessa a marca Se é do massa de polir Coloquem aí E passem Cara Direto Direto Vocês vão conseguir Deixar nesse resultado Aqui Tá gente? Se inscrevam no nosso canal Quando a gente estiver inscrito Então E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo